Pô, vou falar pra vocês uma parada. Eu nem sei se eu posso falar, tá ligado? Mas eu vou falar. Hoje vai acontecer um bagulho na live que vai dar uma certa merda, mas eu gostaria de comunicar-vos com antecedência, né? Porque vai acontecer, tá ligado? Vai acontecer. Tipo assim, vocês sabem muito bem, né? E as minhas ações comerciais, eu tento fazê-las da melhor forma possível, né? De uma forma engraçada, divertida, que envolva a galera da live, tá ligado? Que não seja um bagulho tipo, fala galera, use aí tal parada, tá ligado? Não é assim que funciona. Então, eu estava fazendo, estou fazendo, na verdade, uma ação com reins. Reins, já fiz algumas e eu vou fazer hoje uma. O ketchup, né? Eu falo ketchup, ele tem outras coisas, mas o ketchup que é o que há, né? Que é bom pra caralho. Nós juntos iremos montar três lanches aqui ao vivo, na live. Vai ter um chefe, tem um chefe agora que ele tá esperando pra fazer um lanche ao vivo. O que a gente quiser vai ter no bagulho que vai ter no lanche. Foda-se. Se quiser ter seis carnes, não, seis carnes é exagero, tá? Mas tipo assim, cara, é pra zaralhar. Alô, chefe, tá me ouvindo? O bagulho vai ser de verdade. Porque o bagulho vai ser o seguinte, cara. Porque o bagulho vai ser o seguinte. A gente vai fazer três lanches, tá? Um básico, um médio e um do chat. Inclusive, vocês vão ter que dar um nome, a gente vai ter que decidir um nome, beleza? E aí, porra, o chefe Reins vai preparar lá o bagulho, tá ligado? Eu tô falando chefe Reins porque eu não sei o nome do cara, mas a gente vai perguntar pra ele. A gente vai perguntar de verdade. Cara, o bagulho vai ser de verdade. Tipo assim, não é um vídeo pronto não, tá? É tipo assim, a gente... Cara, a gente vai estar num self-service de hambúrguer, tá ligado? Vai ser isso, vai ser isso, tá ligado? Eu quero pão tal, eu quero tantas carnes, eu quero tantos queijos, eu quero tanto não sei o quê. Cadê o chefe, hein? Estamos na tela, estamos na tela. Alô, chefe, boa noite, boa madrugada. Tudo bem? Você não pode falar? Não pode falar? Calma aí, então vamos lá. Tu és o... Tu és o... Tu é o Guilherme Beltrão ou não? Tu é o chefe Reins. Ih, tem câmeras? Tem várias câmeras? Corta aí, corta pra um. Corta pra dois. Corta pra três. Isso! Ó! Deixa eu explicar aqui, chefe. Você vai dizendo pra mim se eu tô errado, se eu tô certo. Aqui na live, a gente costuma fazer muito react de comida, né? A galera fica naquela fome, daquele jeitão, pô, Casimiro, pô, queria comer esse negócio que você tá vendo, mas é só lá na Coreia, é só lá na Índia, é só não sei o quê. A galera da Reins chegou pra mim e falou assim, Casimiro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sanduíche do Casimiro, um hambúrguer do Casimiro, com ketchup Reins. Pega o ketchup Reins aí, chefe. Pega o ketchup Reins aí. Pega ele aí. Pô. Pô, ele é demais, hein? Pô, ele é bom. Aí, eu sei que é propaganda, tá? Mas aqui é a realidade. É bom, chefe. Esse é bom. Pô, esse não tem como, pô. E essa maionese é coisa de cinema também, pô. Nossa senhora. Então, o negócio vai ser o seguinte. O negócio vai ser o seguinte. Nós vamos preparar... Você do chat vai fazer parte disso, pelo amor de Deus, me ajuda, hein? Nós vamos preparar três hambúrgueres juntos. O primeiro, um simples, né, chefe? Um mais simplão. Mas geral. O segundo, um duplo. Aquele, tipo assim, tô com fome. E o terceiro... Tá preparado pro terceiro, chefe? Tá preparado? A galera aqui é diferente. A galera do chat vai participar. Vai montar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Importante lembrar o seguinte, cara. A gente vai... Esse hambúrguer que o chefe vai preparar aqui, que a gente vai preparar, tá? Ele vai para um food truck. Simplesmente o ir adentro o food truck, que ele vai estar nos dias 14 e 15 em São Paulo e nos dias 16 e 17 no Rio. Você vai poder comer esse lanche que a gente vai fazer aqui. É isso, chefe? Qual que é teu nome, chefe? Você pode fazer uma mímica aí pra mim? Impossível se você fizer uma letra. É impossível que tu tenha feito uma letra, cara. Tô falando isso na moral. R. Ronaldo. Não, calma. Ricardo. É difícil? Mais ou menos. Então vai, segue de novo aí fazendo a... Vai. A. Não, não. H. Desculpa. É porque eu tava olhando pro lado aqui, pro chat. RH. É... Juan. Juan! Salve, chefe Juan, porra! Tamo junto. Pode falar palavrão, Juan? Tu não sabe, né? Pode. Vai dentro. Caralho, que foda. Quer dizer, desculpa. Devagar, né? Vamos devagar. Juan! Ó! Vamos começar? Vamos pra dentro? Como é que... As opções vão aparecer na tela. Tu correto? Então todo hambúrguer começa com o quê? Os pães. Cara, olha o que a gente tá fazendo. Diga. Tem. Brioche. Vai mostrando aí, Juan, pra gente ter legal aquela experiência. Pô, esse aí é o... Pô, desculpa. Esse aqui é o principal, né? Brioche com gergelim. Forte também. Pão australiano. Chega legal esse, hein? E o pão de forma. Esse é coisa linda. Ó, a câmera era, hein? Pô, vou te falar um negócio, hein? Não pode ter um hambúrguer com pão de forma, ó, chefe. Pode ter? A gente que sabe, né? A galera... Pô, vou ser sincero. Lendo o roteiro? Roteiro? Ô, chefe! O cara tá falando que tem roteiro aqui. Pega esse pão e faz um malabarismo com o pão. Tá rindo, né? Não tá rindo, né? Não tá rindo, então, né? Pô, tu é ruim isso, hein? Não, brincando. Para, 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 para. Que roteiro, irmão? Aqui não tem nada de roteiro, não, pô. Tá maluco? Ó, o negócio é o seguinte. Como esse aqui é o simplão... Brioche. Tu tá sujando tudo, hein, chefe? Tu tá sujando tudo, cara. Tá. Pãozinho e brioche. Tô errado, galera? Tô equivocado? Pãozinho e brioche. O terceiro sanduíche a gente vai fazer uma votação aqui, hein? Vai fazer uma votação legal. Brioche. Pão e brioche. Tradicional. Tradicional. Né? Aí o pão. Pode cortar. Tem que cortar, né? Ó. Ó. Isso, meu chefe. Coisa linda, hein? Coisa linda. Coisa linda. Bom. Já gostei. Ah, vai ter que dar aquela... Pode fazer. Pincela. Pincela que eu gosto, chefe. Cuidado com o teu pincel, hein? Cuidado com o teu pincel, hein, chefe? Olha só. Beleza, beleza. Do outro lado também. Cuidado com o pincel do chefe. Respeita o pincel do chefe, hein? Olha só que beleza, hein? Isso é pra dar aquela tostadinha, né, chefe? Coisa linda. Quora. Perfeito. Perfeito. Aí. Perfeito. Vai colocar na chapa? Temos chapa? Ih! A câmera gira. Volta ali o ajudante. Volta, ajudante. Falta, ajudante. Cadê o ajudante? Manda um salve, manda um salve. É a ajudante. Salve. É o ajudante. Desculpa. Ou é a ajudante? É a ajudante ou é o ajudante? É a ajudante. Entendi. Já foi, chefe? Vai queimar isso aí não. Oh! Cuidado, hein, chefe? Vai queimar o pão, hein? Beleza. Já che... Ó, acompanhamentos. Tem acompanhamento na tela? Ou tu quer fazer o hambúrguer primeiro? Queijinho? Já quer lançar o queijo? Como é que vai ser essa ordem? Vamos ver com a galera. Como é que você quer o acompanhamento? Acompanhamento primeiro. O que você acha? Olha, olha. Já coloquei... Cuidado, hein, chefe? Eu gosto de mal passado, hein? Eu gosto de mal passado, hein? Queijo primeiro? Não, deixa eu fazer um negócio. Chefe. Prepara essa carne primeiro aí. Pra não queimar. Prepara essa carne. A carne tá cara, hein, chefe? Toma cuidado, pelo amor de Deus, hein? Pô, se tu é brabo mesmo, chefe, dá uma flipada nessa carne aí. Dá um 360 nessa carne, chefe. Se tu é brabo. Ficou bom, cara? Ficou bom, cara? Acredito no teu potencial, chefe. Tu é bom, cara. Pô, tamo... Ó, deixa... Deixa... Fica acompanhando essa carne aí. Pô, chefe, deixa eu te perguntar. Tu tem time de futebol? Não pode falar isso? Pode, né? Tu é parte integrante. Ah, tu não tem time? Tu vai... Tá de sacanagem, né? Pô, não é possível, cara. Tá falando sério? Ah, esses caras da produção tão te proibindo de falar o time. Tão te sacaneando, cara. É possível. Pô. Ó, tá bom? Já tá bom? Então calma. Primeiro você vai ali no pão. Você colocou já na parte que é pra não torrar, né? Beleza, colocou de lado. Tá bom. Pra dar descansado. Na base do pão, você vai tacar a maionese Heinz aí já. Fica assim. Pode chegar legal. Tá aberto? Eles abriram pra você a maionese, chefe? Os caras são bravos. Pode colocar legal. Isso. Isso. Tá bom. Tá bom. Coisa linda. Aí agora... O que você me recomenda agora, chefe? Agora eu me perdi, mano. A carne. 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 Pode colocar a carne. Nessa cama de maionese. Pode colocar a carne. Pode colocar. Colocou legal. Coisa linda de papai. Beleza. Agora, pra mim, é o seguinte. É um queijo. É um queijo interessante. É um queijo forte. Pode colocar um queijo... Quais as opções de queijo? Cheddar. Creme de cheddar. Prato. Mussarela. Queijo brie. A gente tá com essa produção, chefe? American cheese e creme de gorgonzola. O creme de gorgonzola é... O creme de gorgonzola aí, manhã. Não, não. Vou botar creme de gorgonzola, não. Esse aí é o simples, né? Pô, deixa eu... Pô... Se eu botar dois queijos, chefe... Tipo assim, um diferente do outro. Tu é a favor ou é contra? A favor, né? Quem é contra é maluco. Então você vai colocar uma fatia de cheddar e uma fatia de mussarela. De maluco. Tô errado, eu? Eu tô errado no que eu tô fazendo? Eu tô... Olha só a produção, cara, que a gente tem. Os caras tão me punindo aqui no chat porque eu escolhi dois queijos diferentes. Tô maluco? Por cima mesmo, de maluco. Por cima. Isso. O que que tem mais de... Mais um queijo aí. Bota mais um queijo aí. Bota mais um queijo. Não, calma aí. Qual que é o outro que tem? Tem um prato aí, não tem o queijo. Prato? Então pode tacar o prato. Quem é maluco? É a farra do queijo. Tá maluco. Nossa, se você fez a... Não, não. Pera aí, chefe. Roda mais esse queijinho pra ficar uma pontinha de cada. Aí, ó. De frente agora, produção. De frente, produção. Ah lá. Juan, tu sabe tudo e muito mais, hein? Bom, tem que ter mais um acompanhamentozinho aí. Tu não acha que não? Esse, embora seja o simples, ele tá simples demais, né? Abre aí os acompanhamentos, por gentileza, minha produção maravilhosa. Abre aí. Pra gente ver legal. Olha lá. Alface, tomate, rúcula, cebola crua. Eu tô passando direto, hein, Juan? Isso aqui eu não quero, não. Pra cima de mim, não. Bacon. Farofa de bacon. Cebola caramelizada. Cebola crispy. Guacamole. Vinagrete. Timichurri. Mel. Mel. Tua boca tem o... Tu gosta de belo? Tu gosta de belo, chefe? Já ouviu? Mais ou menos? Mas sim. Pô, o que é isso, cara? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso, cara? Olha só. Ô, chefe, agora eu tô embarbacado, hein? Eu não sabia que a gente ia isso aqui, não, hein? Que isso? Cuidado pra não ter mais, chefe. Ó. Seu amigo. Olha ele, cara. Tecnologia chegou num ponto maravilhoso, né? Parabéns. Parabéns a essa produção que fez isso. Obrigado, Heinz. Pô. Claro. Parado. Ô, chefe. Eu vou com um baconzinho aqui, tá? É tiras de bacon que a gente tem? É tiras? A gente tem tiras de bacon? Então pega ela pra nós. Ih, tá ali. Tá ali. Volta. Vem. Ah, entendi. Você tem o... Olha aí. Nossa. Eu quero o bacon... As tiras. As tiras. Você vai fazer ali ao vivo e a cores? Pô, isso aqui é fantástico. Eu poderia fazer isso pra sempre, viu, chefe? Só que são duas e meia da manhã. Ih, comunicação. Comunicação. Comunicação na cozinha. Desculpa, galera. Tô pedindo coisas que a gente não... Opa. Usando ali o forno combinado. Ih, achei que tava chegando. Já tava sendo feito. Olha lá. Como é que eles sabiam que eu escolhi bacon, hein? Por que será? Caraca, mano. Olha lá. Por que será, né? Já voltamos aqui pro hambúrguer. Olha como é que ele já tá derretidinho. Olha lá. Olha lá. Nossa senhora. Cuidado, Juan. Pelo amor de Deus, que isso aí é importante demais. Com o amigo. Ô, que velhinho, hein? Ô, Juan, tu tem noção que tu é Ana Maria Braga? Eu sou louro, mano? Como é que tu se sente? A gente... A gente tá vivendo uma grande fase, hein? Pô, deixa ele... Deixa ele... É, é, é... Pô, eu não gosto dele molhengo, não, chefe. Pô, tu permite que ele fique mais torradinho? Mais cocrante? Então, simbora. Tu que é o cara. Olha lá, hein? Olha lá, hein, chefe. Que isso, cara. Que crueldade, hein? Que crueldade, hein? A gente agradece aí. Nossa senhora. Com o amigo. O negócio tá todo forte, hein? Esse é o simples, né? Esse é o simples. Imagina os outros. Agora, beleza. Agora você pode retirar, ela vai dar aquela, né? Aquela relaxada, aquela tranquilidade. E aí é o tempo de ficar nos 30, né? Olha lá, chefe. A gente tá cheio de apetrecho, hein? Olha lá. Olha lá. Tacou. Pô, taca duas só. Não bota três, não, mano. Não, bota três. Bota três. Bota três. Aí. Tá bom, tá bom. Esse é o simples. Passou do limite. E agora você vai fazer o seguinte, cara. Chefe Juan, você vai pegar esse ketchup rice que tá na tua frente. É o tradicional. Exatamente esse. Porque tem vários tipos, né? Mas esse é o tradicional. Você vai abrir e você vai colocar ketchup como se a tua vida dependesse disso. Você vai tacar ketchup rice. Vai embora. Vai embora, legal. Vai embora. Parou. Parou aí. Coisa linda. Tampou. Tampou. Tampou o sanduíche. Pô, dá uma câmera aérea de novo aí, produção. Dá uma câmera aérea aí. Pô, tu cagou tudo em volta, hein, chefe. Cara, ficou foda, cara. Esse ficou foda. Uma salva de palmas, Juan, pra nós. E precisa de um nome, hein. Cuidado, Juan, vai aparecer. Tu é bonito, hein, Juan. Já vi de relance aqui. Tu é o Dom, Juan. Desculpa, acabei fugindo da temática. Perdão. Dá um close legal. Dá um close legal. Nossa senhora. Olha só o ketchup rice. A mostarda não. Eu não curto mostarda, sabia, meu querido Juan? Eu prefiro a maionesezinha. A maionese ali embaixo. Os três queijos. O bacon. Olha só. Meu Deus do céu. Esse aí. Pô, não tô de sacanagem. Pô, posso ser sincero? Simples. Bonito. Perfeito. Esse é o X Juan, cara. Tá batizado. Olha aí, porra. Cara, sério. Pô, desculpa. Esse é o X Juan. Juan, como é que você se sente com essa homenagem absurda? Pô, tá feliz pra cá? Tu é um ator nato, Juan. Tapa o reto. Tu é foda, cara. Pô, são 2h40 da manhã e tu tá nesse pique. Eu, pô, te admiro, mano. Te admiro, cara. Eu te admiro. Ó. Foda. Foda. Olha. Foda. Foda. Foda o reto. Galera do chat. Todo respeito. Não ficou maneiro? Esse ficou maneiro. Esse é o simples, hein? Agora a gente vai partir pro show, Juan. Vamos partir pro show? Eu ia falar pra tu morder, pra tu cortar o meio, mas o ideal é que a gente consiga ver os três juntos, né? Pra não fazer bobagem. Então vamos pro próximo. Abre de novo aí. A gente tem três pães brioche? Eu fiquei com medo. Ah, já foi colocado mais. Porque pra mim vai ser só brioche. Não sei qual é da galera. Eu sou brioche. Sabe? Eu sou família brioche. Você prefere qual, Juan? Brioche, né? Esse é o delay. Então tá bom. Então vamos de brioche. Já vamos com ele. Esse agora é o duplo. Esse é o... Pô, a galera tá pedindo um australiano. Mas o último... O último vai ser o da galera. Então esse vai ser o duplo. Próximo vai ser de vocês, cara. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Quer dizer, esse também tá sendo o nosso, né, Juan? É porque, pô... É porque eu tô sendo... Beleza. Aí agora você vai dar aquela passadinha na manteiga. Né? E você vai dar aquela pincelada. E você vai levar o fogo. Cuidado, hein, Juan? Porque a galera do chat não te perdoou. Da última vez falou que você queimou a borda. No pão. É claro. Pelo amor de Deus. Pincela legal, hein? A galera tá falando pra tu dar uma pincelada legal, viu, Juan? Tá legal. Tá bem pincelado. Tá bem pincelado. Tá bem pincelado. Tá bem bonito. Chegou. Levou ao fogo pra dar aquela tostada bacana. Esse fogo tá alto, hein? Olha só. É um perigo pro pão isso. Fica de olho. Fica de olho. Fica de olho. Já tirou. Já tirou pra ver. Já tirou. Olha a ré... Não, tá bonito. Agora tá bonito. Agora tá bonito, cara. Olha lá. Agora ficou legal, hein? Pô, agora sim! Cara, esse fogo aí... É, a borda ficou um pouco, né? Mas, tudo bem. Tudo bem. Agora eu quero começar diferente. Pô, mas começar com maionese é muito padrão, mano. Eu gosto muito disso. Já tem dois fazendas. Porque é o duplo, né? É o duplo. Tem que ter dois fazendas. Fica de olho lá, Juan. Fica de olho na carne lá. Pra não dar problema. Porque a carne é uma parte importante, né? Cheio de molho aí. Calma aí, cara, gente. Ó, pimenta, sal, muito importante. Parabéns, Juan, por ter esse cuidado, né? É demais, cara. Maquinando. Quais são as... Tadinho. São caras muito tradicionais no aspecto do alimento, Juan. Então, tem um pouco de dificuldade. Tem uma galera me cobrando aqui, por exemplo, pra colocar uma geleia de bacon. Eu sou a favor de geleia de bacon, Juan. Tá fazendo, olha lá. Cara, você... Cara, hein? O bacon e cebola caramelizada... É absurdo o ketchup de bacon e cebola caramelizada. Não sei se vocês já foram dentro. Mas eu acho que eu vou no barbecue, hein? Eu acho que eu vou no barbecue Heinz, hein? Pra trazer... Né? É uma parada mais diferente. E vamos. Ô, chefe, deixa eu te perguntar qual que é a tua disponibilidade pra gente fazer essa parada pela semana. Tu tá disponível ou não? Cadê? Tu tá rindo, né? Tu tá rindo, né, chefe? O cara tá achando que tu é brincadeira. Tu tá animado. Tu tá todo animado, né? Perfeito, perfeito. Ó. Vamos lá. A carne tá lá. Deixa a carne dar uma descansada. Vamos pensar aqui na base. Vamos pensar na base? Vamos pensar na base? Como é que a gente vai fazer essa base? Essa cama? Como é que a gente vai fazer essa cama? Ih! Vamos lá. Steph. Você quer... Pô, esse barbecue não pode vir por embaixo. Tem que vir por cima. Tu não acha, não? Ei. Embaixo... Ou embaixo e em cima? Pode ser, né? Não, taca embaixo... Não, não... Ai, caramba. Agora... Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Calma, muita pressão, cara. Muita pressão, cara. Pô, é muito difícil. Eu nunca tive dentro dessa... Olha as possibilidades. Ô, produção, coloca por gentileza os acompanhamentos, por dar uma olhada. Meu Deus do céu. Olha só, cara. Pô, lança essa geleia de bacon embaixo. Lança essa geleia de bacon embaixo. Aí. Vou tomar uma atitude ousada. Isso. Bem legal. Bem legal. Misturou. Fez legal. Nossa senhora. Colocou. Feio. Colocou embaixo a geleia de bacon. Opa, dá. Vai chegar forte, hein? Vai chegar forte já. Nossa. Bom que você... Você não... Não tem miserinha, né? Já coloca... Esse é o teu, né? Brabo. Até porque você vai comer isso depois, né? A galera tá achando que tu é... Ah, pô, o cara... Pô, tudo bem, não. Você tá fazendo o seu alimento. Aí agora, pra mim, já chega a primeira carne por cima. Já chega a primeira carne por cima. Né? Já coloca a primeira. Queimou a mão. Mas tá tudo bem. Eu espero. Né? É... E aí? Pô, aí já tem que vir o quê? Aí já tem que vir o queijo. Qual o queijo que mais combina com este sanduíche, na sua opinião, meu querido Chef Ron? Pô, a galera é fã da gorgonzola, mané. Que parada. Vai lançar o cheddar. Tu vai lançar o cheddar. Cadê? Voltou. É o cheddar que mais combina? Eu confio em você. Eu confio em você. Você é o Chef Heinz, irmão. O próximo, a galera vai aloprar, viu? Vai ter gorgonzola com... Pode colocar. Pode colocar. Pode colocar. Mas tu não vai colocar só uma, né? Eu tenho que colocar duas. Ah, ah, tá bom. Entendi. O que que é isso aí? O que que é isso? Não, mais não. Precisa mais não. Não precisa de mais. Não precisa de mais. O que você precisa colocar aí agora... Pô, bicho. Bota esse acompanhamento de novo aí. Ou a gente vai... Vai colocar aí... Uma... Aí. 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 Foi gênio. Chef. Agora tem que colocar uma brincadeira dessa, Chef. Eu vou comprar, hein? É bom, viu? Rapaz. Você vai colocar uma cebola crisp por cima deste queijo que vos fala. Isso. Uma cebolinha crisp. Muita tranquilidade, hein? Olha lá. Aproveitando que você já... Nossa. Vai. Vai, Juan. Vai, Juan. Tô parecendo... Programa de auditório, né, cara? Errando a noção já. Ficou muito legal fazer isso. Olha ali. Tá bom. Tá bom. Deixa eu te falar um negócio. Com muita tranquilidade. Dá só um... Assim, só um tom. Um toquezinho de ketchupzinho aí por cima. Só pra já dar um... Mas de leve. Esse, claro. O tradicional. Não, não, não. Pega o outro aí. Pega o ketchup range bacon e cebola. Pô. Esse aí é o pânico. É absurdo esse. Nossa senhora do céu. Vai, legal. Tá bonito. Beleza. Legal. Beleza. Aí, agora. Rapaz. Eu acho que agora você pode chegar com a segunda carne. Equivocado? Cara, é muita pressão isso, galera. Desculpa. Eu fico vendo a galera do chat falando. Muita pressão, cara. Isso, né? Atender. Nossa. Isso. O amigo. E aí você vai chegar de novo. Com duas fatias de cheddar. Esse aí vai ser coisa de uma... Beleza. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Pegou o tostador. Pegou o tostador. Já dá aquele... Já dá aquele... Exato. Nossa. Fantástico. Olha só, cara. Nossa. Aí, agora... Muita tranquilidade. Você vai colocar... Apesar de muitas críticas. Piclesinho. Tu é a favor do picles? Pô, eu sou fã do picles. Lembrando que se você for... É no food truck. Você pode pedir sem picles, né? Pode cortar. Pode cortar. Pode cortar. Olha lá. Faz bom nisso, hein, chefe? Eu devia trabalhar com isso, hein? Aí você vem, ó. Isso, legal. Isso. Isso. Pô. Coisa linda. Coisa linda. O que tem mais de acompanhamento? Cara, esse outro... Parque de diversão. Aí você vai fazer o seguinte. Vai colocar uma cebola caramelizada por cima. Deus vai guiar. Cebolinha caramelizada. Pode chegar legal. Pode chegar legal. Né? Pode botar mais um pouquinho. Perfeito. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, já que você pegou essa pontinha, pode botar mais. Pode botar mais. Isso. Aí agora você vai pegar... Este molho barbecue. Você vai comparecer legal aí por cima. Legal. Tá. Vai rodando, vai rodando, vai embora. Vai embora. Tá bom. Tá bom. Fechou? Fechou o pão também. Nossa. E aí? Não, aí eu te pergunto. E aí, chefe? Pô. Não tá demais esse, não? Uma coisa linda, pô. Bota lá, bota. Pô. Olha a nossa produção. Olha a nossa produção. Olha. Estou recebendo mensagens aqui no WhatsApp de críticas, hein? Colocar outras coisas. A gente pediu salada. A galera não entendeu o que é um hambúrguer, né? Olha que é uma salada. Já tá salada. Tem piques ali pra comprar esse papel. O nome, hein? Qual vai ser o nome deste maravilhoso hambúrguer aqui? Vamos lá. Gigamiro o quê, cara? Tá louco? Esse é o muito forte. Bom nome, hein? Muito forte. Aqueles restaurantes que tem aqueles menus criativos engraçadinhos, né? Vai ser o muito forte. Mas eu gostei da sugestão do rapaz do shopping. Ele veio muito forte pra viagem. Pô, conseguiu visualizar? Conseguiu visualizar, chefe? Pô, eu quero um muito forte sem picles. Pô, olha aí. Tá ligado? Dá pra ver. Perfeito. É isso. E agora, chefe Juan, a gente vai pra nossa obra-prima. Por gentileza. Aí agora eu vou pedir a minha moderação maravilhosa. Bolívia, votação aí. Vambora. Eu quero que a galera decida. Esse vai ser o do chat. Tá? A votação no chat. Brioche, brioche com gergelim ou pão australiano. Pão de fome, mas nem bota. Nem bota essa opção de pão de fome, pelo amor de Deus. Coloca aí. Vai abrir uma votação no chat. Eu quero a participação da galera. Um minuto pra votar, hein? Um minuto. Você tá correndo. Já está valendo, hein? Já está valendo. O pão australiano disparou, hein? O pão australiano disparou. Tu é fã do pão australiano, chefe? O curte? Olha, eu vou ser sincero. Tem 3 mil votos aqui com o australiano. O australiano, chefe. Foi o vencedor. O australiano. O australiano. Vai ser diferente também, né? Vai ser diferente. Também. Olha lá. Coisa linda. Tá aquela... Esse pão australiano tá bonito, hein, chefe? Nossa senhora, hein? Tá bonito o pão, hein, cara? É pra galera que não viu a votação, a gente infelizmente lamenta, mas teve uma diferença sólida, né? Quase 2 mil votos a mais de diferença. É considerável, né? Considerável. Considerável. Perfeito. Agora dá aquela tostadinha, né? Agora dá aquela tostadinha. Colocou... Tomou cuidado, hein, chefe? Tomou cuidado. Contou 30 segundos. Olhou de novo. Vê se tá bom. Não tá bom. Olhou de novo. Vai, não vai. Pum. Tô, aquela palminha. Bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Agora, eu quero saber o seguinte. Mais uma votação no chat. Essa eu acho que vai ser uma votação que não vai ter muito... Eu quero saber se esse hambúrguer, ele vai ser simples ou ele vai ser duplo? Ele vai ser simples ou vai ser duplo? Eu não vou colocar a opção de triplo, né, chefe? Porque senão o triplo fica muita coisa, né? Exagerado, né? A gente tá acostumado a ver esses vídeos na internet que é tudo exagero, né? Pô, um pouquinho mais... A gente fez o duplo aí, que foi o muito forte, que era lindo e era grande. Então, ele vai ser simples ou ele vai ser duplo? Bota a votação aí no chat pra mim. Coliga já tá... Olha lá. Olha lá. Triples ou duplo? Olha lá. Já tá no chat a votação. Se você não tá encontrando, o duplo tá humilhando, hein? O duplo tá humilhando, eu vou ser sincero, não vou fazer boca de urna. Votei no duplo. O sulpão no duplo. Eu votei no duplo, hein? Aqui, comigo, é assim. Olha lá. Já pode botar os dois na chapa. Já coloca, porque vai ganhar. Vai ganhar o duplo. Disparou o duplo. Creme o voto, tá no rito. Pô. Pô. Deus é lindo, hein? Fale isso. Amigo, o que é assim? O amigo é assim, amigo. Eu interfiro. Olha lá. O duplo venceu. O duplo venceu. Fica bem, né? Porque a gente já tá fazendo dois, né? Se não vencesse, ia dar problema. Ia dar problema legal. O que que tem de queijo aí, ô minha produção maravilhosa? E de acompanhamento? Desculpa, por gentileza. Bom, eu vou botar a votação aqui no seguinte. Pra base. Pra base do hambúrguer. Pra colocar ali na base. Você prefere uma maionese Heinz, ketchup Heinz, ou creminho de gorgonzola na base. Tá valendo um creme de gorgonzola na base, chefe? Parece que vale a pena? Eu estou colocando aqui. Já está na tela a votação. Já está na tela. Já está na tela a votação. Bora, vamos ver. Creme de gorgonzola vai ganhar, hein, chefe? A galera é fã da gorgonzola, cara. Tu é fã da gorgonzola também? Prefere um cheddar. Cheddar é bom. Mas a gorgonzola tem valor, né? Já pode colocar esse creme de gorgonzola, chefe. Porque vai vencer. Pode colocar. Pode colocar. Com toda a tranquilidade do mundo, você pode colocar. Agora o negócio é o seguinte, chefe. Você acha que vale a pena já deitar esse hambúrguer em cima da gorgonzola ou colocar alguma coisinha aí? Pode, né? A galera que vai decidir. O hambúrguer cai bem aí? Deixa. Coloca já o hambúrguer. Deixa eu... Votação de novo. Votação de novo. Estou olhando aqui. Eu vou botar todas as opções, hein? Não vai caber, né? Então vamos lá. Vamos lá. Em cima do creme de gorgonzola. Carne direto. Acompanhamento, por favor, produção. Você pode colocar para mim, por gentileza, os acompanhamentos. Eu vi uma galera pedindo um alface e tomate. Vou colocar os dois juntos. Vou colocar aqui uma cebola. Agora pode mais coisa, né? Agora pode mais. Agora pode mais. Pô, essa rúcula não vai entrar não. Desculpa. Não vai. Não tem como. Cara, tem opção pra caramba. Dá pra botar muita opção, hein? Lancei. 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 Outras opções. Em cima do creme de gorgonzola. Carne direto. Alface e tomate. Cebola crua. Farofinha de bacon. Ou piclezinho. Ah, Casimiro. E o Timichurri. Não sou fã do Timichurri. Ah, Casimiro. E o mel? Só se tu for maluco. Se bem que o mel com o gorgonzola vai bem, chefe. Cadê? Cadê o meu chefe? Vai, né? Mas o mel vai dar um revertério, não vai não? Não é muito legal, né? Desce em cima lá. Desce em cima lá o mel. Cadê o mel? Tem mel mesmo aí, cara? Os caras colocaram mel? Cuidado, hein? Cuidado. Vai cair, chefe. Quase que tu faz merda, cara. Mas tá tudo bem. Bom, a galera tá votando. A farofa de bacon humilhou, hein? Uma farofinha de bacon aí por cima vai bem, chefe? Pra acamar as coisas, legal? Então pode tacar. Farofa de bacon. Farofa de bacon por cima, né? A produção me lembra aqui, ó. Quem chegar lá no food truck pra pedir o seu hambúrguer, tem opção vegetariana também, tá? Então todos serão atendidos. Pô, vai ser coisa linda, viu? Pode colocar a carne por cima, chefe. Agora você chega com a carne legal. Agora você chega com a carne legal. Pô, a galera... Maldoso. 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 Por favor, novamente, os acompanhamentos na tela. Produção. Vamos lá. Por cima da carne, nós vamos colocar o quê? Novamente, alface e tomate. Eu boto aqui. Cebola crua. Cebola caramelizada. Picles. Pô, eu não vou cair nessa história do chimichurri não, hein, chefe? Tu é fã do chimichurri? Chefe, olha o que você tá fazendo aí, cara. Deixa pra lá, né? Você derrubou no chão, né? Tu não tá afim do chimichurri, né? Entendi. Nada, hein, chefe? Vai ser demitido aqui, eu e tu, hein? Já botei a enquete no chat. Já botei. O que a gente vai colocar por cima? Ah, tem o queijo, cara. Mas a gente pode colocar... Tá, calma. Bota aí. E a gente vai colocar isso por cima do queijo. Então, onde você tá lendo por cima da carne, você lê por cima do queijo. Desculpa, eu peço perdão. A gente tá aqui perdido, né? Tá perdido, né? Muita emoção, irmão. Muita coisa, né? Vamos lá. A galera... A galera é fã do alface e tomate, hein? Você é fã do alface e tomate, chefe? Acho que tem que ter. Tem que ter, mas às vezes se tiver é legal. A carne tá fria. Amigo, mano, não é pra comer. É pra montar, cara. Tu vai comer lá no food truck da Heinz. Aqui a gente tá montando. Explica pra eles, chefe, como é que funciona. Quando a gente trabalhou lá nas grandes escolas de gastronomia mundial, a gente ficava horas e horas preparando pratos. E tem que ver como é que ficam os sabores. E vai e vem e tudo mais. Ah, meu amigo, aqui, pô, tá maluco? Você tá falando com o chefe Juan, pô? Você não tá falando com qualquer um, não. Ó, então vamos lá. Eu vou abrir aqui a enquete importante, que é a enquete do queijo. Coloca as opções de queijo, por gentileza, pra mim. Enquanto ele vai, já, bonito, esse tomate, hein? Ó, cheddar, creme de cheddar, forte, prato, mussarela e o brie. Esse American Cheese, mostra o American Cheese pra mim, chefe. Só pra gente dar uma olhada. O que é que ele é, hein? Não, é o American, não. A gente tá no Brasil, né? A gente tá no Brasil, não vou colocar essa opção, não. Até porque não cabe. Se coubesse, eu colocaria. Está lançado. Cheddar, creme de cheddar, prato, mussarela e o brie. Vai! Agora vai ser a guerra, né? Agora vai ser uma batalha. Vambora, vambora. Prato disparou, um voto. Creme de cheddar disparou, legal agora, hein? Creme de cheddar... Tu gosta de creme de cheddar, chefe? Tu é fã? Bom, né? Creme de cheddar vai vencendo. Você acha que combina um creme de cheddar ali? Vai ficar um negócio... Já tem o creme de gorgonzola, né? Vai colocar mais creme? Cremoso, né? Esse joinha é muito foda. Pô, dá o joinha aí, chefe. Por gentileza. Cara, demais, cara. Quem que pensou nisso é muito burro, cara. Eu fui eu que pensei. Só tava aqui fazendo um belíssimo de um papel. Você é gênio, tá? Quero te dar um abraço, chefe. Quero te dar um abraço. De verdade, porque o que tu tá fazendo aqui é coisa de... Coisa de gênio, cara. Coisa de gênio. Ô, chefe. Tu vai colocar um creme de cheddar aí. Pode pegar. O chat falou. Ah, não combina. Ah, não sei o quê. Ah, pode colocar. Pode colocar. Vai que vai. Vai que vai. Aqui é assim. Pode colocar legal, hein? Tá bom. Tá bom também, chefe. Senão vai ficar... Senão vai ficar legal. E aí, por cima disso aí, alface e tomate. Já foi votado já anteriormente e a galera já decidiu, né? Olha lá. Pode... Isso aí. Não, não. Alface por baixo. Isso aí. Aqui, ó. Toma ali. Legal. Legal. Beleza. Vou colocar logo dois. Bonito. Beleza. Tá. Bom. Pô. Vou ser sincero. Quem é que tu acha que tem que ir por cima disso aí, chefe? Já bota outra carne. Vem com alguma outra coisa. Outra carne. Então vai. Então coloca outra carne aí. Não, não. Galera, bota uma maionese Heinz aí por cima só. Bem lembrada, hein? Bem lembrada, rapaz. Bem lembrada, hein? Só um... Só um tchan, hein? Sim, hein? Tá lindo. Eu gosto como você coloca a maionese, hein? Faz todo um... Ferenciado, hein? Ferenciado. Colocou por cima o hambúrguer. Muita tranquilidade. Pode colocar. Meu Deus do céu. Já não fica em pé, né? Já virou um problema. Já virou um problema. Meu Deus. Tá bom. Tá bonito. Tá bonito. Tá colorido. Tá colorido. Não tem os caras que falam. Ah, comida tem que ser colorida. Tá colorido. Você vê que tem ali, ó. Vermelho ou amarelo. Eu tenho verde. Pô, tá bonito. Beleza. Por cima... A gente vai colocar mais queijo por cima da minha galera. Não bota queijo, não. Senão a galera vai aloprar. Acompanhamentos, produção. Acompanhamentos. E aí? E aí? Pô, dá pra colocar um baconzinho e uma cebola caramelizada. A galera tá pedindo em peso. Tô errado? Pode ser? É... Não, 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 não. O bacon... Tiras. Só que menorzinho, né? Menorzinho. Porque aquelas do simples pareciam uma régua, né? Um negócio gigante. Já tem bacon? Tem mais. Já tem bacon? Vai ter mais bacon, ô, chefe. Era isso que você tava falando, que tinha muito bacon? Tá bom. Duas tirinhas. Duas tirinhas, chefe. Colocou mais. Duas tirinhas. Agora eu quero ver essa galera aqui que tá... Que tá atiçando, né, chefe? Chegar lá no foodtruck da Heinz e pedir esse aí, né? Porque pra fazer graça, são leões. Agora, pra chegar lá e pedir, é um gatinho, né? Olha lá. Ah, tá bonito, hein? Beleza. 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 Pode colocar aí, um e dois. E tá com uma cebola aí. Uma cebolinha caramelizada aí por cima. Que maluco. O que tem de acompanhamento aí, profissão? Desculpa. Antes de colocar a cebola. A galera falou do ovo, mas não tem ovo, né? Não tem ovo. Não tem ovo. Desculpa, galera. Eu até fui conferir se tem ovo, mas não tem ovo. Coloca, então, a cebola caramelizada, chefe. Cebolinha caramelizada. Pode dar uma espalhadinha, né? Em cima do bacon. Que linda. Pô, e um ketchupzinho, chefe? Ketchup Heinz. Pô. Vocês pegam um picante, mané? Picante ou ralapenho? A galera falou que o ralapenho é bom pra caramba. Picantezinho? Cadê o picante? Cadê o picante? Tô de ralapenho. Pô, coloca o picante. Coloca o picante. Finaliza com esse ketchup Heinz picante. Tá lindo. Fechou. Fechou o sanduíche. Olha a bagunça que a gente tá fazendo, hein? Tá torto, hein? Nossa. Bora. Olha o que vocês fizeram, cara. O chefe não sabe o que fazer. Tá perdido. Ele vem, ele volta. Ah, tem palitinho. A gente tá moderno, hein? A gente tá moderno, hein, chefe? Esse é o X-chat. Pode ter jeito, né? Olha lá. Nossa. Agora, eu quero ver os caras chegarem lá e comerem esse aí. Eu quero ver. Eu quero ver. É o X-chat. Não tem jeito. X-chat. Ficou bonito, chefe? Cadê? Cadê a mãozinha do chefe? Ele não falou nada. O silêncio do chefe é assustador. Ah, meteu o joinha, né? Meteu o joinha, né? Agora, o bagulho é o seguinte. Dias 14 e 15. Dias 14 e 15. O food truck da Heinz vai estar em São Paulo, né? Lá no Ibira. É no Ibira, produção? Tô errado? Tô errado com o que eu tô falando? Lá no Ibira. E nos dias 16 e 17, estará na Lagoa, no Rio de Janeiro. Beleza? E aí, você pode pedir. Tanto o primeirão ali... Ah, você vai trazer pra nós, hein, chefe? Beleza, hein? Nossa. Nossa. O primeiro... Qual que é o nome que a gente colocou? O X-Ruan. É isso? Esse aí. O X-Ruan. O homem traz da invenção. O segundo é o muito forte. É o duplão da galera. Esse tá coisa linda, hein? Esse tá coisa linda. Pô, esse aí é legal. E o último é o X-Chat. Esse é só pros fortes. Esse aí é pra galera. Se você for inscrito no canal, for sub, você tem que pegar e pedir o chat. Eu vou fazer a votação. Eu vou fazer a votação aqui. Qual o nome? É um X-Qual o nome? O X-Qual é mais legal, hein? O cara é mais legal, hein? Cadê? Tá aí, ó. X-Nerdola. X-Nerdola, então, hein? É o X-Nerdola. Ô, chefe, deixa eu te pedir um negócio. Cadê o chefe? Cadê o chefe? Ô, chefe. Pô, tu vai fazer o seguinte. Eu gostaria que tu desse uma mordida no X-Nerdola. É proibido de fazer isso ou tu pode? Tá rindo, chefe? Tá rindo de desespero? Tá feliz? Tá, né? Vai morder e tu vai dizer qual que é a tua experiência. Meu Deus do... Não faz isso. Então vai. Não precisa filmar o chefe, não. Deixa o homem morder. Deixa o homem nesse momento sozinho, produção. Deixa ele viver. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, chefe. Calma, chefe. Tá caindo. Meu Deus. Coisa linda. Ó. Cadê? Cadê? Mãozinha de novo. Mãozinha de novo. Ficou bom, chefe? Fala a verdade. Bom, né? A galera do chat não erra, cara. A galera do chat não erra, cara. Nossa, mais uma mordida, pra tu ficar puto. Meu Deus do céu, chefe. Tá bom, chefe. Tá caindo. Ah, ficou bom, hein? Pô, ficou coisa linda. Então é o seguinte. Novamente, volto a repetir, tá? Todos esses maravilhosos hambúrgueres com molhos Heinz, ketchup, mostarda, maionese. Você pode postar lá. Fazer. É... Vou deixar a parte mordida, chefe. Não tem problema, não. Agora vai lavar a mão. Vai lavar a mão, chefe. Vai lavar a mão. Perfeito. Deixa a parte mordida, que é verdade. Esses três hambúrgueres estarão no Rio de Janeiro e São Paulo. A gente pede desculpa pra galera que é de outros estados. Mas é um teste, né? Se for um sucesso, de repente a gente vai pelo Brasil inteiro, né? Vendendo o X Nerdola, né? Pra galera chegar lá e pedir. Então, Ibirapuera, Calagô, Rodrigo de Feitas no Rio de Janeiro. São Paulo, volto a repetir, estará nos dias 14 e 15 e no Rio de Janeiro nos dias 16 e 17. Quando chegar mais próximo, obviamente, eu vou chegar aqui e eu vou falar. Pô, esse muito forte tá uma coisa de cinema. Nossa senhora, esse tá coisa de cinema. Né? Tá coisa de cinema. É isso. É isso, meu querido chefe. É isso, produção. Você gostou? Você gostou, Juan? Você gostou? Foi uma boa experiência? Pô, acho que a galera do chat gostou também. Foi legal. Tá tendo um... Pô, cara, você é demais, Juan. Você é demais, cara. Pô, um dia eu vou te conhecer, vou te dar um abraço, irmão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a Heinz pela parceria, né? Obrigado a todo mundo. Vocês aí do chat, cara. Que forem lá. Obviamente, quando chegar mais perto a gente vai falar. Mas, cara, peçam, hein? Peçam. Se divirtam, se lambuzem. Né? E vamos cair dentro com muito ketchup, Heinz. Com muita maionese, Heinz. Tada, barbecue, ralapenho e tudo mais. É isso, cara. Pô, esse simples tá coisa linda também. Eu não quero sair daqui. Ai, 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 ai. Coisa linda, hein? Coisa linda. Muito obrigado, Heinz. Muito obrigado, Chef Juan. Tamo em produção. Um abraço à produção aí de São Paulo, que tá em silêncio pra não vazar. Pra parecer que a gente é sério, né? Tamo juntos. Um beijo para todos. É isso, hein? Acabou! Curtiram, mané? Curtiram? Não, não foi legal? Não, né, cara? Eu achei legal, mano. Achei a ideia legal. Pô, ficou maneiro, né? Agora, eu quero ver você chegar lá e pedir o último lá. O último é pra quem sustentar. O último não é brincadeira, não, hein? O último, né? Faz isso todo mês. Pô, vamos fazer uma brincadeira dessa, cara?